A série incluiu um episódio especial de Halloween em cada temporada o personagem de Melissa Joan Arte em Sabrina, foi sua segunda interpretação de uma adolescente bruxa, depois de interpretar uma personagem semelhante no filme Clarissa Saves, Tio Orlody havia uma série animada chamada Sabrina. Tia Nimaté de Seris que era uma adaptação da série de TV O Casamento de Sabrina com Harvey, foi um evento importante na série A personagem de Sabrina tinha o poder de congelar o tempo.